Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Daqui a poucos dias começaremos a quaresma E recebemos a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2014 E quero transmiti-la a todos e comentar um pouco as palavras do Papa Diz o Santo Padre Como motivo inspirador da quaresma de 2014 Tomei a seguinte frase de São Paulo da 2ª Carta aos Coríntios Capítulo 8, versículo 9 Conheceis bem a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre por vós Para vos enriquecer com a sua graça São Paulo escreve aos cristãos de Corinto Estimulando-os a ajudarem Na coleta em favor da comunidade de Jerusalém Que passava por muitas dificuldades Mas nós podemos fazer a pergunta Junto com o Santo Padre O que esta palavra nos diz hoje especialmente Para nós que daqui a pouco celebraremos a quaresma Antes de mais nada Essas palavras mostram qual é o estilo de Deus Deus não se revela através dos meios de poder e da riqueza do mundo Mas com os meios da fragilidade e da pobreza Sendo rico se fez pobre por nós Cristo, o Filho de Deus, se fez pobre Desceu ao nosso meio, esvaziou-se Para se tornar em tudo semelhante a nós A encarnação de Deus é um grande mistério Mas a razão de tudo isso é o amor de Deus Um amor que é graça, generosidade Desejo de proximidade, doação Na realidade Jesus que é Deus Veio ao nosso encontro Trabalhou com mãos humanas Pensou com uma inteligência humana Agiu com uma vontade humana Amou com o coração humano Nascido da Virgem Maria Tornou-se verdadeiramente um de nós Semelhante a nós em tudo Exceto no pecado Jesus se fez pobre Não foi pela pobreza em si mesma Mas para nos enriquecer com a sua pobreza Não é um jogo de palavras Ao contrário, é uma síntese Desta lógica do amor de Deus A lógica do amor, da encarnação e da cruz Deus não fez cair do alto a salvação sobre nós Como uma esmola De quem dá um pouco do próprio supérfluo Com um jeito de fazer filantropia Não é assim o amor de Cristo Quando Jesus desce as águas do Jordão E pede a João Batista para batizá-lo Ele não tinha necessidade de penitência ou de conversão Mas faz isso Para se colocar no meio de um povo necessitado de perdão No meio dos pecadores e carregar sobre si O peso dos nossos pecados Foi o caminho que ele escolheu para nos consolar Para nos salvar Para nos libertar De nossa miséria Por meio da sua pobreza Do seu despojamento Ele veio ao nosso encontro No entanto O apóstolo São Paulo Na carta aos Efésios Fala da insondável riqueza de Cristo E diz que ele é herdeiro de todas as coisas Em que consiste então esta pobreza Com a qual Jesus nos liberta E nós nos tornamos ricos É justamente o seu modo de amar Aproximar-se de nós Como fez o bom samaritano Com aquele homem Abandonado, meio morto Na beira da estrada Aquilo que nos dá a verdadeira liberdade A verdadeira salvação e a felicidade É o amor de compaixão De ternura E de partilha A pobreza de Cristo Que nos enriquece É ele fazer-se carne Tomar sobre si as nossas fraquezas Os nossos pecados Comunicando-nos A misericórdia infinita de Deus A pobreza de Cristo É a maior riqueza Jesus é rico de confiança Inimitada em Deus Pai Confiando-se a ele em todo momento Procurando sempre Apenas a sua vontade E a sua glória É rico Como é rica uma criança Que se sente amada E ama os seus pais Não duvidando o momento sequer Do seu amor E da sua ternura Preciosidade da palavra do Papa A riqueza de Jesus É ele ser o filho A sua relação com o Pai A prerrogativa soberana Daquele Messias pobre Que é filho E quando Jesus nos convida A tomar o seu jugo suave Lá no Evangelho de São Mateus Capítulo 11 Ele quer enriquecernos Com a sua rica pobreza E com a sua pobre riqueza Para partilharmos O seu espírito filial Para que nós sejamos Filhos no filho Aquele que é o nosso Irmão primogênito O nosso irmão mais velho Um escritor Léon Blois Diz que a verdadeira Tristeza A única verdadeira tristeza É não ser santos E Papa Francisco Diz que Pode também A partir daí Fazer uma afirmação Só há uma verdadeira miséria Não viver como Filhos de Deus E como Irmãos de Cristo Poderíamos pensar Que este caminho Da pobreza Como o caminho de Jesus Não seria o nosso No entanto Em cada época e lugar Deus continua a salvar os homens Através da pobreza de Cristo Que se fez pobre nos sacramentos Na palavra Na sua igreja A igreja que é um povo de pobres A riqueza de Deus Não pode passar através da nossa riqueza Mas sempre através da nossa pobreza Pobreza pessoal e comunitária Animada pelo Espírito de Cristo Observa o Papa Observa o Papa Que a miséria não coincide com a pobreza A miséria É a pobreza sem confiança Sem solidariedade Sem esperança E é muito bonito que o Papa Aponta três tipos de miséria A serem superados Primeiro a miséria é material É aquilo que nós costumamos chamar de pobreza E atinge todas as pessoas que vivem numa condição indigna Do ser humano Privados dos direitos fundamentais As primeiras necessidades Como alimento, a água, a higiene O trabalho, a possibilidade de progresso Crescimento cultural Perante essa miséria A igreja oferece o seu serviço A experiência da caridade Para ir ao encontro das necessidades E curar as chagas Que deturpam o rosto da humanidade Nos pobres e nos últimos Nós vemos o rosto de Cristo Amando e ajudando os pobres Amamos e servimos Nosso Senhor Jesus Cristo O nosso compromisso se orienta também Para fazer com que cessem no mundo As violações da dignidade humana As discriminações, os abusos Que em muitos casos estão na origem da miséria Quando o poder, o luxo e o dinheiro Se tornam ídolos Acabam por se antepor A exigência de uma distribuição Das riquezas E por isso é necessário Que as consciências se convertam A justiça A igualdade A sobriedade E a partilha Segundo tipo de miséria Não menos preocupante É a miséria moral Tornar-se escravo do vício E do pecado Quantas famílias vivem na angústia Porque algum dos seus membros Frequentemente jovem Se deixou subjugar pelo álcool Pela droga Pelo jogo Pela pornografia Quantas pessoas perderam o sentido da vida Sem perspectivas de futuro Perderam a esperança E quantas pessoas se veem constrangidas A tal miséria Por condições sociais injustas Por falta de trabalho Que as priva da dignidade De poderem trazer o pão para casa Por falta de igualdade nos direitos A educação e a saúde Nesses casos A miséria moral Pode-se justamente chamar De um suicídio incipiente Pouco a pouco a pessoa se suicida Por causa da miséria moral Aí o terceiro tipo de miséria Essa forma de miséria Que é a causa também da ruína econômica Está quase sempre associada A miséria espiritual Quando nos afastamos de Deus Quando recusamos o seu amor Se julgamos não ter necessidade de Deus Quem Cristo nos dá a mão Porque nos consideramos autossuficientes Vamos a caminho da falência O único que verdadeiramente salva E liberta É Deus A palavra forte de Papa Francisco O Evangelho É o verdadeiro remédio O antídoto Contra a miséria espiritual O cristão é chamado A levar a todo o ambiente O anúncio libertador De que existe o perdão Do mal cometido De que Deus é maior Que o nosso pecado De que Ele nos ama gratuitamente E sempre estamos feitos com Ele Para a comunhão e a vida eterna O Senhor nos convida A anunciarmos com alegria Essa mensagem De misericórdia E de esperança É bom experimentar A alegria de difundir Essa boa nova Partilhar o tesouro Que nos foi confiado Para consolar os corações E dar esperança A tantos irmãos e irmãs Mergulhados na escuridão Trata-se De seguir E imitar Jesus Que foi ao encontro Dos pobres Dos pecadores Como um pastor À procura da ovelha perdida E fez isso Cheio de amor E Papa Francisco Diz assim O tempo da quaresma Que se aproxima Encontra a igreja Sempre pronta E solicita Para testemunhar A quantos vivem Na miséria material Moral e espiritual A mensagem evangélica Que se resume No anúncio Do amor Do Pai misericordioso Pronto A abraçar em Cristo Toda pessoa Não esqueçamos Que a verdadeira Pobreza dói Não seria válido Um despojamento Dar as coisas Aos outros Sem Aquele esforço Que custe Alguma coisa Para a gente Diz o Papa Desconfio Da esmola Que não custa Nada Nem dói Portanto Que cada um de nós Se disponha A sair de si mesmo A partilhar A renunciar As coisas Que são próprias Para oferecer Na partilha Na sinceridade Do dom Com as outras pessoas Pedimos a graça Do Espírito Santo Que nos permita Ser considerados Como pobres Nós que enriquecemos A muitos Por nada tendo E no entanto Tudo possuindo Que Deus sustente Esses nossos propósitos E que a quaresma Que se aproxima Seja vivida Com esse Espírito E com essas disposições Permaneça conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós nos preparamos Para a quaresma Que dentro de pouco Será iniciada Na Igreja Católica No mundo inteiro E também Nossa Arquidiocese Por isso Trouxemos hoje A mensagem Do Papa Francisco Para a quaresma Durante esta semana Acontece a semana De preparação Ou a semana De estudos A respeito Da campanha Da fraternidade Que tocará Num assunto Muito sério Muito delicado Que é O tema Do tráfico humano Deus nos libertou E queremos que essa Libertação Aconteça Para todos Nós Estamos nos preparando Também através Do retiro popular Que será lançado No próximo sábado Às nove horas da manhã Do sábado Os sacerdotes Religiosos e religiosas Representantes das paróquias Estão convidados A participar Da santa missa Às nove horas Na nossa Catedral Metropolitana Quando nós Entregaremos O plano pastoral Da arquidiocese E também Será lançado O retiro popular Este livro Que Já há Vinte e dois anos Eu escrevo Cada ano Um livro diferente A respeito Da quaresma É um roteiro De oração De meditação Da palavra de Deus De participação Na igreja Existe aqui Uma proposta De via sacra Indicações Para nós Rezarmos E meditarmos O rosário E o acompanhamento De toda A quaresma Pouco a pouco Passo por passo É como um livro De orações Mas a modo De um retiro A proposta É que durante A quaresma Todas as pessoas Que aderirem A este convite Do retiro popular Dediquem meia hora Por dia De oração Com a Bíblia Oração Com a palavra De Deus Neste ano Eu escolhi Um título A salvação Entrou nesta casa É uma expressão Usada por nosso senhor Quando entrou Na casa De Zaqueu Lá no capítulo Dezenove Do evangelho De São Lucas Quando eu preparava O retiro popular O que me ocorreu Justamente Porque queremos Fazer Como está aqui Na capa A festa Da misericórdia Justamente Por isso Nós queremos Que as pessoas Se sintam Acolhidas Valorizadas Perdoadas Amadas Isaqueu Foi um homem Com um mundo De defeitos Tinha muitas Dificuldades Muitos defeitos Era um cobrador De impostos Certamente Tinha roubado Muito das pessoas Curiosidade O fez Querer ver Jesus Então Você durante a quaresma Vai subir Na árvore Junto com Zaqueu Vai descer Vai acolher Jesus em sua casa Vai ser convidado A repartir Os seus bens E daí por diante Aproveite Graças a Deus Tem muitas Tem muitas coisas Tem muitas coisas Bonitas Aliás Porque o evangelho É de uma riqueza Indescritível Quando eu termino De redigir O retiro popular Daí alguns dias Eu começo a ler Aquilo que eu mesmo escrevi E é interessante E é interessante Como eu tenho A impressão De que outra pessoa Escreveu Porque eu sinto Que aquilo foi escrito Para mim Este convite A conversão A mudança de vida A transformação Da existência Esse convite É para todos nós Começando Daquele que escreveu O texto Do retiro popular Deste ano De 2014 Nós queremos Pedir a nosso senhor Que ilumine Muitas pessoas Afim de fazerem Esse retiro popular A partir do próximo sábado Nós o colocaremos À disposição E as pessoas Que o adquirirem Saibam que Todo o resultado Da venda Deste livro Se destina A nossa fundação Nazaré de comunicação Para manter O trabalho De evangelização De nossa arquidiocese Portanto Quem fizer O retiro popular Além dos benefícios Espirituais Que são imensos Vai Participar Da nossa vida Na arquidiocese De Belém Contribuindo Para a evangelização Através Dos nossos meios De comunicação E vamos agora A algumas perguntas Que nos foram enviadas As perguntas Que respondemos Hoje Vieram De várias pessoas Da paróquia Nossa Senhora Mãe Da Divina Providência Primeira pergunta A pergunta de Alexandre De Alexandre Um jovem Muito animado Alegre Que conversou Comigo Nesses dias Feliz Porque ele Foi aprovado Em dois vestibulares E está muito contente Uma pessoa Que aponta Para muita esperança Para sua vida pessoal Também para a vida Da igreja Vamos à pergunta De Alexandre Gostaria de saber Se Belém Missão Está dando frutos Na nossa Arquidiocese Alexandre O nosso desejo Com Belém Missão É chegar ao ano Dos 400 anos Do início Da evangelização Da Amazônia E de fundação Da nossa cidade De Belém Com a boa nova Do Evangelho Chegando A todos Os recantos Belém Missão Quer formar Novas comunidades Cristãs Belém Missão Quer regimentar Novos missionários E nessas duas direções Eu posso dizer Que os frutos Já se fazem Manifestar Mais gente Se aproxima Da igreja Mais pessoas São tocadas Com o Evangelho Nascem Mais comunidades E o espírito Missionário Se espalha Em nossa igreja Portanto Posso dizer-lhe Com muita alegria Que efetivamente O nosso projeto De evangelização Igreja de Belém Missão Tem produzido frutos Todas as paróquias Que se comprometeram Que se engajaram Neste trabalho Podem dar testemunho De que o processo De Belém Missão Tem efetivamente Produzido muitos frutos Segunda pergunta De Ana Maria Ferreira Então Alberto Por que a TV Nazaré Não transmite Mais Missas? Bom Ana Maria Muito obrigado Pela sua pergunta Muitas vezes A gente não tem Condições técnicas Para transmitir Um número maior De celebrações Porque a sua pergunta Poderia ter Uma compreensão Diferente Como se não Transmitíssemos Celebrações Da Santa Missa Transmitimos Sim Todos os dias Transmitimos A Santa Missa As grandes Celebrações Da Arquidiocese São transmitidas Nem sempre Nem sempre É possível Justamente Porque nós queremos Equilibrar a programação Da TV Nazaré Com a transmissão Das celebrações E também Com outras Atividades Formativas Evangelizadoras Culturais Então nós queremos Que a boa nova Do Evangelho Entre em todos Os recantos Da vida Das pessoas Então normalmente Exceto Algumas ocasiões Especiais Mas normalmente Nós não transmitimos Mais de uma celebração Da Missa Por dia Queremos Transmiti-las Queremos ajudar As pessoas A participarem A acompanhar Queremos que Mais paróquias Tenham a alegria De ver a transmissão Da celebração Da Santa Missa Aí da sua matriz Paroquial Ou de outra Igreja Na mesma paróquia Carla Ariane Dom Alberto Por que Porque a TV Nazaré Não faz Uma transmissão Da Missa Das Crianças Obrigado Carla Fico satisfeito Porque você Dá valor A Missa Para as crianças Você Pode notar Conosco Uma coisa Muito interessante A Missa Das Crianças Ela tem Ela tem Uma movimentação Tem gestos Cantos Tipos de Leituras De intervenções De movimentação Então Ela pede Que a própria Celebração Seja feita Com um ritmo Diferente Próprio Para as crianças E você E você Deve Notar Uma coisa Muito Interessante Quanta Gente Que não É criança Que vai Para a Missa Das Crianças E que gosta Do estilo De celebração Gosta Da pregação Feita Para o nível Das próprias Crianças E isso Isso é muito Interessante É muito Positivo Portanto Eu acho Que não É muito Conveniente Que nós Transmitamos As missas Mas queremos Sim trabalhar Para ter Programação Própria Para as crianças Cada vez mais Em nossos Meios de Comunicação Davi Lopes Também da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência D. Alberto Eu queria saber Se tem alguém Especializado Para nos dizer Sobre as fotos As doutrinas Davi Todos os Encontros Que se realizam Nas paróquias De formação De conhecimento Do catecismo Da igreja católica De formação De lideranças Ou os encontros De catequese Tudo isso Com muita Certeza Contribui Para nós Purificarmos A nossa fé Para nós Aceitarmos Acolhermos A doutrina Que corresponde Ao evangelho De Jesus Cristo Que nós Sigamos aquilo Que o catecismo Ensina Portanto Nós temos Muitas possibilidades Para nos Esclarecermos E não irmos Atrás De ideias Que sejam Falsificadas Que não correspondam Aquilo que nós Acreditamos Ao credo Que nós Professamos Portanto Existem sim Esses Encontros De formação Em nossas Paróquias E você Percebe Que também Aqui nesse Programa Conversa Com o meu Povo Ou nos Outros Programas De televisão De rádio Ou nos Artigos De jornal Na internet Nós Nós também Procuramos Dar a formação Que seja Segura Para ajudar As pessoas A se Preservarem Do erro E do pecado Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A bênção de Deus A bênção de Deus A bênção de Deus Obrigado.